Aí gente, ó, chegamos aqui na vagoa da Jaguaruna, tá eu, tá eu meu moleque, olha aqui filhão, oi Quem é que tá aqui, olha a laú, ó Estamos aqui com o Ritino aqui a vibe, ó O som deve tá ruim, aqui tem um salva-vida, aqui tá aqui embora já Ele tá acabando de salva-vida, lá dava muito, tipo, quando eu era moleque, ó O cara descia, desce lá com aquela sandboard, cai dentro d'água E isso aí, ó É isso aí, ó É legalista